Depois de quatro anos e meio detido na África do Sul, o antigo ministro das Finanças Manuel Schein foi extraditado para os Estados Unidos da América neste mês de julho para responder à justiça americana sobre o caso conhecido em Moçambique como dívidas ocultas. A ida de Schein para os Estados Unidos acontece após várias tentativas fracassadas da Procuradoria Geral da República em extraditá-lo para Maputo, onde correm processos similares ligados às dívidas ocultas.